Na panela tem cebola e alho, vou acrescentar frango cozido e desfiado, um sachê de milho, um sachê de molho de tomate e um pacote de macarrão parafuso. Vou mexer bem, agora vou colocar água até cobrir e agora vou consertar o tempero com orégano, creme de cebola, tempero pronto e sal. Agora eu vou tampar a panela e quando pegar pressão conta 2 minutos, depois de 2 minutos desliga a panela e deixa a pressão sair sozinha. Ficou assim, vou acrescentar bacon frito com óleo e tudo. Agora eu vou colocar presunto, depois do presunto coloca mussarela, agora eu vou mexer bem isso aqui. E por fim vou colocar 2 caixinhas de creme de leite, vou colocar a segunda e agora eu vou mexer de novo com o fogo já desligado. Meus amores, e esse é o resultado do nosso macarrão de panela de pressão, gente, olha aqui, super cremoso, não ficou um caldo ralo, tá vendo? Espero que vocês tenham gostado, gente, um super beijo e escreve no meu canal do Youtube, canal Bruna Nogueira, tchau, tchau.